Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo pra ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado.